Segundo informações divulgadas pela Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, março deste ano apresentou um crescimento de 3,4% do comércio de automóveis seminovos e usados em comparação ao mês anterior. Olha que legal, na prática esses modelos são uma alternativa popular entre os brasileiros com o sonho de ter o carro próprio. Mas muitas vezes deixam de ser considerados na hora da compra, é isso, por conta de mitos que rondam esse tipo de bem. Os detalhes nessa reportagem de Bruna Leão. Ter um carro é a realização de um sonho para boa parte dos brasileiros, mas afinal, o que compensa mais? Um carro zero ou um seminovo? Olha, de preferência um carro seminovo, porque você tem desconto no IPVA, que se torna ser mais barato, então se torna ser até mais viável em questão da manutenção também, por conta do ano do carro, dependendo também da questão do ano do carro. É a opção, né? Carro novo, né? Carro novo. Com certeza, né? E para quem está pensando em adquirir um veículo, é importante saber as vantagens e desvantagens de cada tipo de compra. Por isso, nós corremos lá na Gente Ronda para conversar com os especialistas. Bem, eu acho que a grande vantagem de você comprar um carro zero, primeiro é que você será o primeiro dono, então é um carro que vai ter menos problemas mecânticos, vai ter uma garantia pelo carro novo, no nosso caso aqui são três anos de garantia, e também, quando você for optar pelo financiamento, as taxas de juros do carro novo, elas são bem mais em conta do que um carro usado, né? As desvantagens são muito poucas, né? Eu acredito que a maior desvantagem que você possa ter é se você quiser se desfazer desse carro num curto espaço de tempo, você vai ter uma desvalorização um pouco maior do que de um carro usado. É, carro usado, algumas vantagens que a gente pode citar, primeiro é que o que ele tinha para desvalorizar, ele já desvalorizou, então você vai comprar um carro por um preço um pouco mais acessível. Em relação à desvantagem, eu cito a taxa de juros, que no carro usado ela é um pouco mais alta, e também o risco que você tem em ter algum problema mecânico nesse carro, que venha a dar uma dor de cabeça para o cliente que compra, sem ser em uma loja que seja credenciada, ou uma loja que seja especializada na venda de carros. De acordo com a Fenalto, em março deste ano, o comércio de automóveis seminovos cresceu cerca de 3,4%. Mas é claro, para ter certeza de que se está fazendo um bom negócio, é necessário se prevenir e procurar apenas empresas sérias e credenciadas. É importante que você que está nos assistindo, que você procure lojas que ofereçam nota fiscal, exija nota fiscal da compra do carro, exija que o carro seja revisado, que esse carro tenha laudo cautelar. O carro usado hoje tem muitas vítimas de golpe, então procure se certificar, não fazer depósitos que não sejam no CNPJ da concessionária, procurar, como eu falei, ver a origem do carro, a mecânica, ver toda essa parte de histórico do carro, que é muito importante para que você faça uma compra mais segura. E você de casa, prefere carro novo ou usado? Está aí, gente, dicas valiosas aí nessa reportagem da Bruna Leão, exatamente. Cuidado, vai comprar um veículo seminovo de terceiro, checa direitinho. Você viu que tem muitos benefícios realmente para o cliente, só que tem que se precaver, né? Tomar alguns cuidados, algumas medidas para garantir que você vai ter aí uma compra em que você não seja lesado. Então, cuidado e atenção, principalmente com a receptação, viu?